Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos contar mais um capítulo desta história. Contar mais um capítulo da Ilude, né? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Sou um ex-pastor da Ilude. Ilude! Por que eu digo Ilude? Bom... Eu estive lá dentro por mais de 20 anos e 5 anos como pastor. Ilude! Eu estava vendo um vídeo do Didi mais cedo ou Didi mais tarde. Como ele está desesperado. Porque eles dizem que são de Deus. Eles dizem que nada afeta eles. Eles dizem que nada a não ser eles mesmos. Lógico, isso ele está certo. Somente eles é que estão cavando a própria sepultura, né? O próprio buraco. Eu estava vendo como o desespero é nítido. E como as artimanhas para enganar não somente o povo, não somente os membros, mas tentar segurar os pastores que ainda restam. E me desculpe o meu traje aqui, gente. Porque eu estou indo para o treino agora. São 6h15 da manhã e estou indo para o treino e resolvi gravar esse vídeo. E o Didi, ele estava numa pregação, né? Pregação mesmo. Estava fazendo uma casa, né? Estava fazendo uma casa. Construindo uma casa, o Didi. Pregando. Quem conhece pregação? Essa é a pregação que eles fazem. Espiritualmente, zero. É a única pregação. E o Didi pregando, falando para os pastores, dizendo que não entende como os pastores... Não confiam nele. Não confiam no Didi mais cedo. Não confiam naquilo que ele faz. E ficam dando ouvidos a caídos. Eu, Marcelo Roque. Caídos. Alfredo Paulo. Dando ouvidos a caídos de... Davi Vieira. Dando ouvidos a caídos. Ao Jair e a Dona Ana. Ao Natan Silva. Bom. A quem... A todos aqueles que estão... Né? Aí na luta contra as mentiras pregadas e propagadas pela ilude. E... Os pastores não confiam mais nele. Os pastores não confiam mais... Naquilo que é pregado. E ele disse... Eu desafio você. E eu desafio você... A procurar. Porque se você fica na internet. Dando ouvidos a esses caídos. Eu desafio você a perguntar. Eu desafio você... Não para mim. É um homem muito ocupado, né? Um homem muito ocupado. O Didi faz muita comédia. Stand-up comedy. Né? Faz muita casa. Porque na ilude... Eles fazem muita pregação. Né? Eles pregam muito. E... Fazem muita obra. Né? Muita obra. Para fora. Para fora. A empresa... A empresa faz casa para fora. E... E eles pregam bastante. Então o Didi não tem... O Didi não tem mais... Tempo. O Didi não tem tempo para... Os pastores. E falou assim... Não para mim que... Eu não vou ter tempo para te responder. Mas pergunte para o meu gerro. Meu capacho. Pergunta para ele. E... Ele vai te responder. Você fica... Dando ouvido a essas pessoas. Você fica dando ouvido a eles. Né? Abandonando a fé. Que não foi para isso que você foi chamado. Todos... Todos vocês não foram obrigados a serem... A estarem aqui. A serem... Pastor. A ser obreiro. Ninguém foi obrigado a ser... A ser pastor ou ser obreiro. Não é verdade? Bom pessoal. Tive que... Tive que parar a gravação. Porque estava muito sol. E retornei agora depois do treino. Está muito quente aqui. Então como eu estava falando... O Didi... O Didi... Ele quis... Em uma reunião fazer... Aquilo que ele faz há anos com as pessoas. Tentar enganar os pastores. Tentar ludibriar os pastores. Tentar ludibriar os pastores. Falando na mente deles. Como sempre ele fez. Usando palavras... Chaves. Palavras que... Atuam na mente. Então... Dizendo que nós somos os caídos. Que nós inventamos coisas... A respeito dele. Eu não falei nada. Simplesmente disse que ele é... Humorista. O Didi é humorista. O Didi é humorista. E... Ele... Faz mais cedo as coisas. Didi mais cedo. Ele faz mais cedo as coisas. E mais cedo que os outros. Então... Nessa pregação que ele estava fazendo. Nessa... Obra que ele estava fazendo. Ele disse para os pastores. Que os pastores podiam... Ir atrás de tudo o que ele fez. Tudo aquilo... Aquilo que nós estávamos falando. Se eles tivessem dúvidas. Que fossem. Que fossem atrás... Da verdade. Que fossem atrás... De fazer as coisas. De... De saber as coisas. Né? Saber aquilo... Que... Estavam falando dele. Bom... Então... Eu vou dizer para vocês, pastores. Eu também faço... Esse desafio. Eu também faço. Procure. Isso mesmo. Você que tem uma pulguinha atrás da orelha. Vai atrás. Vai lá no capacho. E pergunte para ele. É claro que ele vai mentir para você. É claro que ele vai dizer para você... Que o... Que o Didi mais cedo não tem mais nada. Que o Didi mais cedo só sabe fazer... Pregação fora. Que ele só sabe fazer a obra fora. Que ele não tem nada no nome dele. Blá, 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 blá e blá, blá. Aí ilude. Está tentando te iludir. Vai atrás então. Para ver se nós somos os caídos ou eles que estão tentando... Deixar dentro da instituição quem ainda está. Quem ainda está. Eu não estou falando de ninguém aqui. Tá? Não estou falando de ninguém. Estou falando do humorista, né? Que para mim é um humorista. O Didi é um humorista. Didi é um humorista. Mais cedo. Didi mais cedo. Ele faz as coisas mais cedo que os outros. Enquanto as pessoas estão pensando, ele já pensou. Né? Já catou o quinhãozinho dele. Pô, pois bem. Então, mais é para gravar sobre esse vídeo aí. Sobre essa pregação. O Didi mais cedo fazendo uma construção. Ou tentando construir. Dentro da sua instituição. Tentando enganar. Os pastores já sabem das artimanhas. Os pastores não são bobos. Os pastores não são burros. Você, pastor, não é burro. Você não é idiota. Não é à toa que você é cobrado pelas ofertas. Não é à toa que você é cobrado pelas campanhas. Pela mão de Deus. Agora vão levar o dinheiro na mão de Deus. Vão comprar. Já compra um Deus, né? Já compra um Deus com os envelopes. Mas não pode falar mais de envelope. Pastor, não pode mais falar em envelope. Tem que falar mão de Deus. Mão de Deus. É, Didi. É, Didi. Mocó. É. Pessoal, nós estaremos sempre combatendo as mentiras pregadas por essa instituição chamada Ilude. Ilude. Que está tentando te iludir. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não é inscrito nos outros canais, se inscreva também. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus toque no seu coração e abra a sua mente. Até o próximo vídeo.